Não é sempre que a semente cai em boa terra Não é sempre que o coração abraça a boa semente Não é sempre que a semente germinada cresce e frutifica Às vezes as forças negativas vestidas de pássaro roubam as sementes do coração Às vezes as pedras da sensibilidade matam a semente germinada Às vezes os espinhos da ganância sufocam a semente da palavra O que fazer neste momento? Desistir? Desistecer? Abaixar as armas espirituais? Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Brasil! Inglaterra! Quênia! Moçambique! Peru! Itália! Equador! Paraguai! Estados Unidos! Alemanha! Portugal! Planeta Terra! Quem consegue ficar parado quando dos céus vem a ordem? Ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura Até todo mundo saber, até todo mundo saber, até todo mundo saber Então, eu vou ir para falar com scalpianos da terra caralho a cada vez. E eu vou rir! Amém! Corpo! Acamente! Menam! Um Deus grandão Vou crescendo Guardo ele no coração Mas eu tenho amigos Que precisam conhecer Então vem comigo falar Até todo mundo saber Até todo mundo saber Até todo mundo saber Levarei a luz Na escuridão Anunciarei até que todos Saibam da salvação Até todo mundo saber Até todo mundo saber Levarei a luz Na escuridão Anunciarei até que todos Saibam da salvação Sou pequeno Mas eu tenho Meu santão Vou crescendo Guardo ele no coração Mas eu tenho amigos Que precisam conhecer Então vem comigo falar Até todo mundo saber Até todo mundo saber Até todo mundo saber Levarei a luz Na escuridão Anunciarei até que todos Saibam da salvação Todo mundo saber Até todo mundo saber Levarei a luz Na escuridão Anunciarei até que todos Saibam da salvação Saibam da salvação Até todo mundo saber Até todo mundo saber Levarei a luz Na escuridão Anunciarei até que todos Saibam da salvação Até todo mundo saber Até todo mundo saber Levarei a luz Na escuridão Anunciarei até que todos Saibam da salvação Agora você pode fazer A sua contribuição Através do PIX Uma operação rápida Segura e sem custos Abra o aplicativo Do seu banco Clique na opção PIX E em seguida Vá na opção Transferência Depois é só Digitar a nossa chave PIX Que pode ser O nosso CNPJ 11120-490-0001-86 Nosso e-mail Contribua Arroba Eadalp.org.br Ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição É para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência E depois siga o procedimento Do seu banco Anote nossas chaves PIX Para não esquecer CNPJ 11120-490-0001-86 E-mail Contribua Arroba Eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo Para o crescimento Da obra de Deus Eadalp.org